Mega Tubarão 2 chega nos cinemas do Brasil no dia 3 de agosto deste ano e promete um filme bem maior do que o primeiro. A Warner liberou o trailer ontem, que diga-se de passagem confirma tudo que eu falei no meu vídeo de descrição das cenas, mesmo que alguns invejosos tenham duvidado. Portanto, já dá uma mordida no like e vem comigo conferir essa análise cena a cena. O trailer já começa com o pé no peito, mostrando a Terra há 65 milhões de anos atrás, durante o fim do período Cretáceo. A gente vê algumas espécies de répteis devorando a carcaça de um dinossauro grande, que pode ser tanto um holossauro quanto o próprio T-Rex. E aí com o Tiranossauro vivo chega pra tomar o café da manhã, correndo atrás dos capirotinhos pra se banquetear. Aliás, dá pra perceber que a pós-produção do filme ainda deve estar trabalhando no CGI das criaturas, porque esses bichinhos estão parecendo o gráfico de Playstation 3. Voltando pro trailer, alguns répteis entram na água e o predador vai atrás abocanhando um deles. Contudo, não dá nem tempo de começar o processo de digestão, já que o megalodon gigantesco sai da água pra abocanhar o dinossauro. Mas, Ed, dinossauros e megalodons nunca conviveram na mesma época. Cara, esse é um filme que mostra um humano peitando essas feras debaixo d'água, esquece a precisão histórica aqui. No presente vemos Jonas Taylor, nosso herói virado na testosterona, que a propósito tá fazendo umas barras pra mais uma briga com o tubarão gigante. Ele é recrutado pelo seu brother Mack, mais uma vez interpretado pelo ator Cliff Curtis. Mack revela a Jonas que eles estão captando uma atividade forte na região da trincheira, localizada a mais de 8 mil metros de profundidade no oceano, o que pode significar que alguma espécie esteja tentando abrir caminho pra superfície. A gente também vê alguns cientistas pesquisando o fundo do mar dentro de uma plataforma, que é a mesma do primeiro filme. Nela a gente conhece a personagem interpretada pela atriz Skylar Samuels, que possivelmente será o novo crush de Jonas. É então que vemos Jonas acompanhado de uma nova personagem sem nome revelado, que tá pilotando o submarino mais tecnológico do que o primeiro filme. A propósito, bem legal a decoração de interiores homenageando os megas que provavelmente vão comer a maior parte de vocês. Pra deixar o filme menos maneiro, temos a volta de Mei Ying, a filha da espaguete de Jonas Su-Yan. O fato de uma adolescente estar numa missão dessas em um ecossistema mais perigoso do planeta não faz muito sentido pra mim, e eu chego a duas teorias aqui. Ou ela deu uma de penetra e entrou na embarcação sem autorização, o que seria uma clara referência a Mundo Perdido Jurassic Park, filme esse que eu já trouxe pro canal. Ou temos a segunda hipótese, ela jogou o sentimental pra cima de Jonas, dizendo não querer perder o papai adotivo dela, e o cara simplesmente aceitou levá-la nessa missão. No entanto, eu fico mais com a primeira hipótese. Além disso, a gente vê pela primeira vez o personagem interpretado pelo ator chinês Jing Yu, que de acordo com os produtores, será o co-protagonista ao lado de Jonas. Isso porque tanto o primeiro quanto o segundo filme foi financiado por um estúdio chinês, e não existe melhor jeito de fazer dinheiro naquele país do que escalar uma cara conhecida por um público de 1.3 bilhões de pessoas. A gente vê a equipe se preparando pra explorar o local ao vestir um exoesqueleto resistente a alta pressão, e que também pode quebrar bloco de concreto de 200 quilos. O maluco é brabo. Pô, maneiro isso aí, mas o Mega pode te engolir de uma vez só, e nem precisa te mastigar pra fazer isso. Dois submarinos começam a descer o oceano, e a gente consegue ver uma criatura grandinha passando no cantinho da tela, mas infelizmente não dá pra saber do que se trata. Será um cronossauro, talvez? Será? Quem volta pra esse filme é o alívio cômico do primeiro. É ele mesmo, o DJ, que também tá na base, dizendo que foi uma má ideia mandar a galera pra lá. É aí que o pessoal decide testar o exoesqueleto ao andar. Eu repito, andar no banco de areia da trincheira. Por quê? São sete pessoas que tão caminhando, e dá pra ver que a gente vai ter mais tempo de tela nessa região, porque o design do cenário tá bem mais rico do que no primeiro filme, principalmente com essas plantinhas florescentes. É aí que a gente vê um Kraken maluco, um polvo gigante que devora um dos exploradores, o que é uma novidade nessa franquia, já que eu não me lembro de existir essa criatura nos livros. Não bastando isso, o Jing Wu avisa que eles têm companhia, e é aí que aparecem três mega tubarões, meu irmão, sendo que a câmera dá um close no maior deles, na mesma hora que uma das pessoas diz ser o maior mega que eles já viram na vida. Pra quem não sabe, esse tubarão em questão é o Scarface, o que explica a fuça dele tá coberta por cicatrizes. Esse personagem aparece no terceiro livro da franquia, chamado Primal Waters, e sua cicatriz vem de uma batalha que foi travada com seu irmão mais velho por disputa de território. O Meg é filho de Angel, a mãe dos dois, que é a megalodon principal dos três primeiros livros, até que tanto ela quanto Scarface são papados por outra criatura considerada extinta até então, nesse caso, o Leoplerodon. Voltando pro trailer, os humanos dizem que o Scarface ou o predador Alpha não tem que ir rápido, e ele aparece já papando três répteis da mesma espécie que a gente vê no começo do trailer. É aí que Jonas manda todo mundo de volta pra estação, à medida que os dois mega se aproximam deles. Dá pra ver que os humanos construíram uma espécie de base na trincheira, onde eles se refugiam do ataque. O trailer, então, o corta pra uma paisagem na superfície, que pode se passar na Tailândia ou na própria China, onde existe um spa a pé na areia, onde vários banhistas também curtem a vida sem preocupação. Dá pra ver também que os três mega estão atacando juntos, o que é incomum pra essa espécie. Vemos Jing Wu batendo nos répteis com uma pá, sugerindo que várias espécies escaparam da trincheira, e o pior é que essa espécie consegue andar na terra, o que significa que vários humanos serão digeridos pra nossa alegria. Jonas corre por um pira, enquanto Scarface vem quebrando tudo por trás, o que pode ser um plano dele ao servir de isco humana, pra prender o mega entre correntes, já que dá pra gente ver duas delas dentro da boca do bichão na hora que o Burukutua para o ataque com o próprio pé. Antes dessa cena, creio que a gente vê Jing Wu e Mack chegando na praia avisando pra galera não entrar na água, o que é ignorado pela maioria deles, que não pode ver a hora de servir de alimento pra essas criaturas. Temos outro take de vários banhistas sendo devorados numa bocada só, o que significa que eu tô lascado na hora que tiver que fazer a contagem de presuntos no quadro Como Derrotar Mega Tubarão 2, que a proposta eu já fiz do primeiro filme. Olha o card aí subindo no cantinho da tela pra vocês assistirem depois. Jonas diz pra gente que eles estão caçando em bando, mas a gente já percebeu isso. A cena mais hilária é a de um casal vendo o Mega chegando no cangote deles, o que faz a dupla acelerar o pedalinho pra escapar. Acho que não vai rolar. A gente também tem uma cena onde vários cientistas mostram que o vidro da instalação de pesquisa é a prova de Mega Tubarão, só que eles estavam bem enganados e a personagem de Skyler Samuels é comida na hora que o bichão estoura o vidro. O trailer então corta pra Jing Wu tentando avisar os turistas pra evacuarem a praia dentro de um helicóptero. Infelizmente a aeronave onde ele tá é derrubada pelo Kraken, que resolveu colar na festa também. Se vocês repararem bem, dá pra ver um cachorro da espécie Yorkshire latindo pro povo gigante, sendo que pode ser o mesmo dog que escapou do Mega lá na cerimônia de casamento do primeiro filme. No entanto, seria uma coincidência, ele tá exatamente no mesmo lugar onde outros três Mega aparecem. Jing Wu pula do helicóptero com... Uma garrafa de café? Quero café! Finalmente vemos Jonas Beres no jet ski com três arpões de titânio nas costas, sendo que ele se prepara pra usar a mesma manobra do primeiro filme ao tentar espetar um deles em Scarface. No entanto, eu acho que o Mega é mais rápido e levanta Jonas num pulo, já que no cantinho da boca do bicho é possível ver o herói e seu jet ski escorregando goela adentro. No final do filme vemos um barquinho passando na água, enquanto o Mega se prepara pro ataque, o que mostra a diferença em tamanho do tubarão do primeiro filme pro segundo, já que a gente pode comparar pelos pôsteres revelados dos dois filmes. Eu curti demais o trailer e acho que vamos ter um filme bem melhor do que o primeiro, que eu já me diverti muito assistindo em 2018. Além disso, a gente provavelmente deve ter mais um trailer antes da estreia do filme, que potencialmente vai revelar outras criaturas que aparecem nos livros. Já falei dessas espécies no meu vídeo da semana passada e também da possível aparição do cronossauro. Vocês podem ver esses dois vídeos notícia na descrição deste vídeo aqui, onde eu também coloquei os links. Além disso, dá uma clicada nessa playlist que tá aparecendo na tela pra vocês, onde eu ensino a derrotar vários filmes de tubarão, desde o primeiro Mega Tubarão até a franquia clássica de Steven Spielberg. Clica aí porque vale muito a pena. Também não esquece de seguir a gente no Insta, o link tá na descrição deste vídeo, e de bater o seu pezinho de pato no botão do like. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês num próximo vídeo e valeu!